Eu quero pedir que você esteja preparado para o incomum. Eu quero pedir que você esteja preparado para aquilo que não é usual, mas esteja preparado para aquilo que é de vida. Eu quero pedir que você esteja preparado para o incomum. Eu quero pedir que você esteja preparado para o incomum. Eu quero pedir que você esteja preparado para o incomum.